Querido diário, conheci uma pastora muito legal hoje. Você teria um momento para falar sobre Cristo. Sua salvação é o que ofereço. Ouçam e glorifiquem Jesus. Você esteve morrendo desde a primeira vez que pecou. Urgode, minha melhor recomendação neste momento para você é a paz de Cristo. Junte-se ao Coral da Paz. Torá!